Eu queria fazer uma pergunta ao senhor especificamente sobre uma das polêmicas recentes. Isso envolve também a distribuição de recursos por meio da Secretaria de Fomento, da Lei Rouanet, do André Portiún, que já participou aqui do programa. O diretor e estrela do filme Marighella, muita gente não sabe, talvez até os mais jovens, que se trate de um filme sobre um assassino, um dos maiores terroristas do país, ele, num programa de televisão, atacou o senhor, o senhor respondeu por meio até das redes sociais, mas eu queria que o senhor retomasse aqui uma resposta, não só a ele, mas a toda essa agenda da esquerda e principalmente as pessoas que não sabem que recursos públicos estavam sendo usados durante anos, especialmente aí do PT, para financiar esse tipo de produção cultural. Na verdade, esse ator ali não citou o meu nome, ele falou que não respeita fulano, beltrano. Isso vai completamente contra o que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que respeitar todo mundo. A Amanda, por exemplo, tem uma opinião diferente da minha, mas nós somos colegas de trabalho e eu gosto dela. É uma pessoa agradável com todo mundo que está aqui. O Buiu, que é meu amigo, o Renê, que está aqui atrás da câmera. Por que é que ele não merece respeito? Eu sou o Wagner Moura? Então, assim, na minha opinião sincera, o filme pegou os recursos de maneira correta, depois ficou inadimplente a produtora, depois que ela ficou inadimplente de novo, a gente voltou a financiar, porque a lei, ela é para todas as pessoas. E no artigo 22 da lei 8.313, ela é muito clara. O gestor não pode fazer análise subjetiva do projeto. Então, se o projeto cumprir as diligências, cumprir as regras, o projeto vai ser aprovado. E enquanto eu estiver sentado naquela cadeira, vai ser garantido o que está dentro da lei. Eu não sou uma pessoa vingativa, não conheço a frustração, eu tenho sido chamado de ator frustrado, de uma série de coisas que são para tentar me ofender, mas sinceramente não me ofendem. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu vivo um casamento lindo, eu sou apaixonado pela minha esposa, pela Juliana, tenho grandes amigos, nós nos conhecemos há alguns anos também, somos bons amigos, mesmo que o nosso convívio não tenha sido intenso. Então, eu acredito que o respeito tem que ser para todas as pessoas. Se eu divirjo, o que eu falei da Amanda, se a gente diverge de opiniões, a gente tem que conversar, debater, e se não chegar a nenhuma convergência, eu não vou deixar de gostar dela, nem ela vai deixar de gostar de mim, eu tenho certeza. Então, isso é uma polarização muito feia, muito chata, que chega a extremos, eu tenho sido ameaçado, minha vida, minha família, não tenho medo de ameaça, não tenho medo de homem, não tenho medo de vagabundo, tenho uma fé muito grande em Deus, sou uma pessoa, tenho sido até chamado de cristão extremo, eu e o Capitão Porciúncula, que é meu irmão. Capitão, um grande abraço para você, você tem feito um excelente trabalho, um grande parceiro de batalhas, e eu faço o que eu acredito. Eu vim, eu sou muito grato à RedeTV também, eu vim para cá muito jovem, aqui eu aprendi a produzir, a exacerbar um pouco o trabalho como ator, foi aqui que eu me descobri como apresentador, como produtor cultural. Eu vivo disso há 25 anos, eu não estou pedindo o seu respeito, eu me respeito. Então, eu sinto muito, é inegável, é inegável, vou falar um pouco da lei, são 30 anos de lei, 48 bilhões de reais investidos, não é pouco dinheiro. Desses 48 bi, eu recebi um passivo na minha administração de 13 bilhões de reais, que a gente nem sequer está discutindo, Amanda, Lacombe, Silvio, a planilha, a gente não está falando de verba, a gente nem sequer sabe se esse dinheiro foi para a cultura.